Dia tenso e de muitas articulações em Brasília, foram escolhidos os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram reeleitos. A reeleição para a presidência da Câmara para o Bienio 2023-2024 aconteceu hoje. A sessão foi presidida pelo deputado Atila Lins, o mais idoso dentre os que tem mais mandatos. Arthur Lira foi reeleito ao cargo de presidente da Casa. O parlamentar contou com o apoio do maior número de partidos, entre eles do PT, do partido de Lula, e do PL, do ex-presidente Bolsonaro. Também concorreram ao cargo os deputados Chico Alencar, do PSOL, e Marcel Van Raten, do Novo. Para ser eleito, o candidato precisava de maioria absoluta dos votos em primeira votação. Depois de eleito o novo presidente, foram apurados os votos dos demais integrantes da mesa diretora. Dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. Mais cedo, os 513 deputados federais eleitos em outubro de 2022 tomaram posse. Os deputados empossados fizeram o juramento depois da declaração do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. E os senadores tiveram mais trabalhos e também articulações neste dia para definir o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco concorreu com outros nomes e venceu com folga. Rodrigo Pacheco foi reeleito com 49 votos e vai presidir por mais dois anos o Senado. Para ser eleito, o candidato precisava de pelo menos 41 votos, a maioria absoluta da composição da casa. Pacheco reassume os trabalhos imediatamente e convoca a terceira reunião preparatória. O reeleito garantiu atender a todos os estados do país e ressaltou a disputa democrática pelo cargo. Prometo igualmente destinar a mesma energia para atender as necessidades de todos os demais estados, municípios, distrito federal. Minas é Brasil e o Brasil é um só. As disputas democráticas robustecem as instituições, fortalecem a democracia, favorecem o diálogo. Diante disso, eu cumprimento o senador Rogério Marinho, a quem rendo minhas homenagens pela disputa travada. A essência da democracia deve ser esta, solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. Igualmente, rendo os meus cumprimentos ao meu colega de já há quatro anos, senador Eduardo Girão, que igualmente se habilitou na candidatura à presidência do Senado. Minhas homenagens e os meus respeitos ao senador Eduardo Girão. Rodrigo Pacheco ainda falou sobre a importância dos poderes trabalharem em harmonia e com diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar e efetivamente chegar à população. O Senado Federal também precisa de pacificação para bem desempenhar suas funções de legislar e de fiscalizar. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias. E nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. Concorrente ao cargo, Rogério Marinho, do PL, recebeu 32 votos. Eduardo Girão, do Podemos, retirou a candidatura pouco antes da votação para apoiar o senador Marinho. Já a posse dos 27 senadores aconteceu mais cedo, na chamada reunião preparatória para a primeira sessão legislativa. Nessa eleição, um terço da casa foi renovado. Os outros dois terços vão ser renovados apenas em 2026. Alguns senadores eleitos foram escolhidos pelo presidente Lula para compor o primeiro escalão do governo. Segundo a Constituição, o parlamentar que assume cargo de ministro não perde o mandato no Congresso Nacional. Logo após serem empossados como senadores, eles devem retornar aos ministérios e deixar as cadeiras com os suplentes de cada chapa. O último encontro dessa etapa está marcado para quinta-feira, dia em que vai ser destinado à eleição dos outros dez membros da mesa. Dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes.